Amor Cuida bem de mim que me entrego Amor, aqui estou e a ti me dou Pois é teu o que eu sou Cuidando, meu bem, deste é o meu coração Sente, ele morre de emoção Amor, guarda bem este amor Assim sempre teu até o fim Amor Amor Cuidando, meu bem, deste é o meu coração Sente, ele morre de emoção Amor Amor, guarda bem este amor Que assim sempre teu até o fim Até o fim Até o fim Amor